Boa noite! Boa noite! Muitas pessoas chegam até nós desanimadas, desesperançadas, com o sofrimento de anos com ansiedade. Como nós somos especialistas em tratamentos para a ansiedade, elas vêm nos nossos atendimentos, como também nos nossos canais, seja o Facebook, aqui onde você está nos assistindo, Instagram, YouTube, como sendo a última esperança, o último recurso. E a frase que nós geralmente ouvimos é a seguinte, eu já tentei de tudo, já fiz terapia, já tomei até remédio, mas parece que nada de ano. E além dessa frase, o que a gente percebe é que vem um sentimento de desesperança, de desânimo e condenação. E parece que essa pessoa já se despede da vida e só resta a ela uma sobrevida. E se você está assim ou perto disso, essa live é pra você. Se já está tratando do seu transtorno ansioso, já avançou, já caminhou 50% deste caminho. Mas se você não está tendo resultados, é porque o tratamento ainda não está do jeito certo. Sim, porque tem um jeito certo de tratar a ansiedade. E nós, especialistas nesse tema, vamos te explicar como tratar a ansiedade do jeito certo. E no Papo Aberto sobre a Ansiedade de hoje, nós vamos trazer este tema. Descubra se você tratou a ansiedade como ela deve ser tratada. Ou seja, do jeito certo, né? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós estamos começando o Papo Aberto de hoje. Eu sou Inês, sou terapeuta aqui ao meu lado. Eu sou Sandra e sou psicóloga. Nós somos especialistas, como a Sandra disse, em tratamentos para a ansiedade. E a nossa proposta é, com esse conteúdo que você acessa aqui na página e nos outros canais que nós temos, diminuir o seu sofrimento com a ansiedade. Para você que está aí assistindo a gente, a gente entrou um pouquinho atrasadinha. Hoje, às vezes, a gente tem um pequeno probleminha técnico, né? Que come uns dois minutinhos da gente, mas nós estamos aqui firmes e fortes. E você está aí do outro lado. Então, parabéns para você que deixou tudo o que você estava fazendo para vir acompanhar a gente na live de hoje. É uma live importante, onde você vai descobrir, né? O que é que está acontecendo com o seu tratamento. Será que você está fazendo a coisa que realmente vai te levar para a cura da ansiedade? Uma pergunta, né? Que a gente vai responder na live de hoje. Coloca aí para a gente a cidade, o estado de onde você está nos assistindo. E coloca também para a gente nos comentários como que está a qualidade da transmissão. Se você está nos ouvindo bem, se você está nos vendo bem. Porque isso é importante para a gente, para a gente saber como está a qualidade da nossa transmissão. Daqui a pouco nós vamos cumprimentar vocês um pouco, né? Falar com a galera que sempre nos acompanha, as nossas superfãs. Superfãs, o Facebook agora classificou os nossos seguidores de várias maneiras. Então, tem os superfãs, tem os que não perdem nenhuma conquista. Tem até um monte de coisa aí que a gente está vendo cada dia que surge a live. Tem uma coisa nova aí que o Facebook está colocando. Então, a nossa live dura mais ou menos 60 minutos. Procure ficar focado, prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Desliga as suas, as distrações aí ao seu redor. Então, no celular, não fica entrando em outras páginas para lá e para cá, porque isso tira a sua atenção. Se você estiver no notebook, desliga as abas que estão abertas, porque isso interfere na qualidade da sua internet. Fica focado com a gente. Presta bastante atenção em ser um treino. Ansiosos, como a gente costuma dizer, são multifocados. Presta atenção em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Só que não é uma atenção de qualidade. Quando você foca em uma coisa só, a qualidade da sua atenção melhora. Se você tiver perguntas para a gente, pode deixar aí nos comentários. Nós temos uma pessoa que acompanha a gente remotamente. Ela vai anotando as perguntas e depois ela manda para a gente. No final, a gente responde. Se você tiver uma pergunta que a gente entender que é uma pergunta interessante, ela pode virar um chega de dúvidas sobre ansiedade. Então, coloca aí que no finalzinho a gente vai olhar tudo isso. E mais, se você estiver assistindo a gente de um outro grupo, porque essa live pode ser compartilhada. Desculpa, a gente tomou um golinho de água. Então, deixa eu continuar. Eu vou fazer isso, toma um golinho de água dela. Se você estiver assistindo a partir de um outro grupo, que é o que a gente chama de watching party, que você pode convidar as pessoas, enquanto você está assistindo a live ou qualquer outro vídeo, você não tem como nos dizer quais os comentários que estão sendo feitos. Como você sabe, esse papo aberto sobre ansiedade é bastante participativo. A gente convida realmente você a não só refletir, como colocar suas reflexões aí nos comentários. Então, se você estiver nesse grupo, a gente não tem como saber. Aí, qual é a opção que você tem para você realmente participar e a gente estar podendo ler as suas respostas das nossas interações? É você vir para cá, para a nossa página. Nossa página é um nome muito fácil. Chama-se Chega de Medo e Ansiedade. Esse nome aqui que a gente tem estampado na nossa camiseta, tá? Então, é um convite que a gente faz para você vir para cá e depois você conhecer mais sobre a gente, porque, inclusive, nós temos um grupo fechado, né? Exatamente. A pessoa já aproveita e faz uma, como fala? Um percurso. Um turismo na nossa página. E também, a gente tem vários produtos, vários serviços que a gente oferece, alguns gratuitos, outros tem um conteúdo pago também. No finalzinho da live, nós vamos fixar nos comentários tudo que a gente tem para oferecer para você. Muita orientação, muitos vídeos, tem o grupo fechado, tem um e-book, tem um monte de coisa aí que você vai poder usar se você está chegando aqui pela primeira vez, né? E o que mais, né? Coloca para a gente nos comentários, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta. O que você pretende aprender com o vídeo de hoje, com essa live que você está participando? Por que é que a gente pergunta isso? Porque quando a gente foca a nossa atenção, coloca a nossa intenção, todo o nosso sistema, nossa mente se conecta com o nosso alvo e aí fica mais fácil aprender. Então, coloca aí qual a sua intenção, o que é que você quer aprender com o vídeo de hoje. Enquanto isso, vamos dar uma cumprimentada aí no pessoal, né? Vamos falar com a galera. Muito boa noite, Inês Lacerda, Inês e minha chará. Boa noite, João Martins, a Dom Milde. Boa noite, Juliana Freitas. Vamos chegando, pessoal. A Juliana é lá do Rio Grande do Sul. A Paula Cristina, boa noite. A de São José dos Campos está dizendo que a transmissão está boa. A Juliana também diz que a qualidade está boa. Amada de Deus, boa noite. Amada Denise de Ourinhos, a transmissão está ótima. Boa noite, Solange. Está sempre com a gente lá de Santo André. A transmissão está ótima. A Catiana Rodrigues, boa noite também. Então, se você chega e fica meio tímida, assim, não quer falar boa noite para a gente, olha que galera corajosa. Coloca aí também o seu boa noite, que daqui a pouco a gente fala com você, né? Isso. E a gente quer saber, então, o que você quer aprender com esse vídeo que traz o tema. Descubra se você tratou como deve ser tratada o transtorno ansioso, esse sofrimento que você tem aí com a ansiedade. E a gente sabe, mas vale sempre a pena relembrar, especialmente para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo pela primeira vez, ou inclusive vendo essa live depois, existem dois tipos de ansiedade. Como assim? Bom, existe a ansiedade, que é uma ansiedade natural, que faz parte de todos nós, que todos nós temos em algum grau, e a ansiedade patológica. A ansiedade natural, ela não precisa ser tratada, porque como o próprio nome diz, é algo natural, faz parte da vida. Toda vez que a gente se defronta com algum acontecimento, com alguma situação que gere mudança, que é algo novo, normalmente a gente entra no que a gente chama de ansiedade. É aquela expectativa, que pode ser o friozinho na barriga do tipo, ai, eu não vejo a hora, como pode ser, ai, como assim que vai ser, né? Seja uma entrevista de emprego, seja algo que você tem que se expor, e você fica com um certo receio. A gente sente essa ansiedade natural todos os dias, que a gente está aqui de frente para o computador falando com você, acredite ou não, né? É o friozinho na barriga do, como será que vai ser? É uma coisa boa e gostosa, é natural, faz parte. Quando a gente não sente nada, é até complicado, porque você não está tão preparada para enfrentar aquilo, porque cada dia é um dia novo. E tem a ansiedade, então, que precisa ser tratada, que é o transtorno ansioso, essa ansiedade que é patológica. Qual que é a diferença da ansiedade natural para essa ansiedade patológica que precisa ser tratada? É o duração, intensidade e frequência, ou seja, ela tem características semelhantes, mas se a gente for ver, tudo é muito mais aguçado, tudo é muito mais intenso e pior, demora mais para passar. Então, já até acabou, né? A live, mas ainda a gente estaria, se tivesse o transtorno ansioso, essa ansiedade patológica, com esse frio na barriga, com essa sensação estranha, com o coração apertado, com um aperto no peito. E isso significa, portanto, que algo está acontecendo de errado, porque aquilo que disparou a ansiedade já terminou, mas ela ainda se mantém dentro da gente. Então, esse é o quadro característico, de forma bem simples dito, né? Que você realmente tem algo que não está legal, ou seja, existe sim um transtorno ansioso. E tem algumas classificações que a gente nem vai entrar, mas se você quiser saber mais, a gente tem uma série de vídeos aí, tanto no nosso YouTube, como dentro do Facebook, que explica mais esmiuçadamente como que são isso, e quais são os sintomas, e o que esperar, tá? Então, se você tiver a fim de saber mais, depois, quando a gente terminar a live, você pode ir lá e ver como é que é. Então, se a pessoa, de fato, sofre de um transtorno ansioso, como possivelmente é o seu caso, ou o caso de alguém que você conhece, realmente, para a pessoa voltar a ter uma vida, que a gente chama uma vida normal, uma vida adequada, sim, é necessário esse tratamento. E é disso que nós vamos falar hoje. Exatamente. Vamos lá, temos comentários aí, né? Vamos ver se o pessoal está colocando. O que eles querem aprender, né? É. O Joaquim Soares está perguntando se hipnoterapia será melhor que a medicação psiquiátrica. Pergunta, a gente responde depois. Amanda está dizendo que queria aprender a dormir melhor e me concentrar nas coisas simples do dia a dia, como assistir a um filme. Sobre dormir melhor, no final a gente vai falar, a gente tem uma técnica muito legal, que se chama Me Faça Dormir Bem, vai ser fixada aí no final dos comentários, no final da live, nos comentários. O João está dando boa noite, de Indaiatuba. A Glaucia de Oliveira, sinceramente gostaria de aprender a não dar tanto valor no meu marido, que só me despreza. Muito bom, boa noite. A Juliana Freitas quer aprender a manter o equilíbrio. Ela conseguiu, depois de muitas tentativas, parar com a medicação. Que ótimo. A Inês está fazendo uma recomendação de um filme, né? Que vai ajudá-la. Não, eu assisti até o fim. Ah, verdade. Para o Joaquim Soares, a questão da hipnoterapia. Exatamente. A letrinha é tão pequenininha que a gente está só lendo coisa que nem está escrito aí. Muito bem, a Isana, boa noite. Muito bom. A Catiana quer aprender a controlar os medos. Isso. E a Rosana, a Renata Cunha está dando um oi, né? Muito bem, gente. Então vamos lá. Nós vamos colocar mais uma pergunta para você, né? Você tem tratado, está tratando sua ansiedade? A gente já está supondo que você está tratando, ok? Há quanto tempo? Então dê para nós aí uma estimativa de tempo do seu tratamento com ansiedade. Se você não estiver tratando mais, se já se sente livre da ansiedade e está usando o nosso canal para se manter nesse bom estado, ótimo. Diz para nós quanto tempo que você tratou, tá bom? Fazendo manutenção só, né? Já está bem fazendo manutenção. Conta aí para a gente, né? Tem mais gente falando ali da intenção, né? A Solange quer ter segurança em tomar a medicação. Tomar consulta para semana que vem, muito bom, para sexta-feira. Muito bem. E aí está a pergunta, né? Você está tratando a sua ansiedade há quanto tempo? Coloca aí para a gente. Bom, a Sandra disse que então existem dois tipos de ansiedade e uma delas precisa ser tratada. Um desses tipos que é a ansiedade, transtorno ansioso, é o transtorno de ansiedade. E é uma patologia, né? Considerada por alguns uma doença. A gente até usa dizer, né? Ah, é uma doença. Embora o termo correto seja transtorno, porque é um conjunto de sintomas que a pessoa tem e é diferente de uma doença que a gente sabe exatamente como começa e como termina, né? No transtorno ansioso, a gente não tem clareza sobre isso, a não ser que a gente vá muito fundo na questão de cada pessoa em particular. E existem vários tratamentos, precisa ser tratado e a gente tem vários tipos de tratamento. A gente vai falar sobre algumas possibilidades de tratamento que a gente conhece, que a gente entende que são úteis para o tratamento do transtorno ansioso. Existem aqueles tratamentos que a gente chama de tradicionais ou científicos. Então, tem os medicamentos que a gente conhece, os fitoterápicos, que são os remédios à base de plantas, os homeopáticos, que também são à base de plantas e de outras substâncias, né? Tem vários tipos de remédios homeopáticos para cada tipo de pessoa, para cada tipo de circunstância. E a gente precisa de profissionais da área para tratar com fitoterápicos ou com remédios homeopáticos. E existem os remédios alopáticos, aqueles que a gente chama de remédio de farmácia. Vamos lá comprar um remédio na farmácia. Os remédios alopáticos para ansiedade, eles são ministrados, prescritos por médicos, por psiquiatras, na maioria das vezes, porque são mais especialistas no assunto. Mas todos esses medicamentos, existem todas essas classes de medicamentos, podem ser úteis para tratar um quadro de transtorno ansioso. E qual que é a eficácia do tratamento com medicamento? Essa é uma questão, né? A gente lê muito aí nos nossos comentários, nos comentários da página, a pessoa diz que está tomando remédio há um tempão e ainda não melhorou. Algumas pessoas dizem, poxa, eu tomei, estou bem. E outra pergunta assim, o que você tomou? Porque parece que se falar o nome do remédio, eu posso ir lá comprar. Não pode, são remédios geralmente controlados, então não adianta só falar o nome. E a gente sabe que é assim, a eficácia do medicamento depende do grau da sua ansiedade, do seu transtorno ansioso, porque tudo tem graus e a ansiedade também tem graus. Então existem pessoas que sofrem do transtorno ansioso, mas elas têm um grau leve. Esse grau leve pode evoluir para um grau moderado e até para um mais grave. Nos casos onde a ansiedade é mais leve, o transtorno é mais leve, o remédio tende a ter mais eficácia. Quando a pessoa já está num quadro mais avançado e mais grave, nem sempre a gente consegue a mesma eficácia. Então a gente diz que a eficácia muitas vezes é limitada. Uma outra coisa que é muito útil para tratar a ansiedade é a terapia. Por quê? A terapia é um lugar, um momento onde você vai olhar para a sua história de vida, para a maneira como a sua mente funciona, como você lida com os seus desafios, vai conhecer um pouco da sua história de vida, de repente vai olhar para as coisas que te traumatizaram, para as suas experiências, e isso é muito útil para te ajudar a lidar com a ansiedade. Daqui a pouco, mais à frente, a gente até vai entender um pouco melhor porque a terapia é tão útil e depende, obviamente, do tipo de terapia também que você está fazendo. Então qual que é a eficácia da terapia para o transtorno ansioso? Depende. Algumas terapias não vão até onde elas precisam ir para tratar um transtorno ansioso. Então tem muita gente que fala, eu faço terapia, eu tomo remédio e continuo sofrendo de ansiedade. Então é aquilo que a gente falou agora há pouco, que é o tema da nossa live de hoje. Será que você está fazendo a coisa do jeito certo? Vamos lá. E existe também o combo, que é o que a gente sugere, inclusive, para a pessoa. Você sofre de um transtorno ansioso, você precisa fazer as duas coisas, às vezes, tomar o medicamento e fazer a terapia, porque esse combo tende a aumentar a eficácia do tratamento. Por quê? Quando eu estou fazendo as duas coisas, quer dizer, eu estou usando um remédio para trabalhar os sintomas, porque o remédio ele vai lá trabalhar o sintoma, diminuir o sintoma, e estou tratando toda essa outra parte emocional, psicológica, a coisa tende a fluir mais facilmente e você encontrar mais rapidamente um equilíbrio para você se libertar dos sintomas da ansiedade. Existem também os tratamentos alternativos, os também chamados de medicina complementar, tratamentos complementares. E aí a gente tem várias técnicas também nessa área. A terapia floral é uma terapia bastante útil, que a gente usa, bastante gente até indica aí também, eu vejo aqui nos comentários, ela toma um floral, né? Florais também podem ser ministrados por terapeutas, por pessoas da área da fitoterapia, alguns médicos também dão os florais, e são medicamentos à base de flores, úteis para tratar principalmente o seu aspecto emocional, então é útil também no tratamento da ansiedade. A aromaterapia, que usa óleos essenciais, o cheirinho de óleos essenciais específicos para trabalhar questões emocionais da pessoa também. A massoterapia, que são as massagens, principalmente as que relaxam. Acupuntura, que é o tratamento com agulhas em princípio, mas também tem outras formas de tratar, que também é chamado de acupuntura. Dentro dessa técnica da acupuntura, existem outras ferramentas que eles usam, e tudo isso também é útil para você tratar o seu transtorno ansioso. O que mais que tem? Tem os tratamentos energéticos, como a gente chama, o teta-healing, o reiki, pura prânica, e também os tratamentos espirituais, né? Que a gente encontra nas igrejas, nos segmentos religiosos como um todo. Nesses tratamentos, tanto os energéticos quanto os espirituais, a gente não entra muito nisso, porque depende muito da sua, sei lá, do seu entendimento disso, qual caminho desse você quer usar. Mas olha quanta coisa, né? Nós temos um leque de possibilidades para tratar a ansiedade. E lançar mão de tudo isso, muitas vezes, ou de algumas dessas coisas, é útil. Já começa a te colocar de volta no trilho. Nem sempre é suficiente. Vamos entender isso mais profundamente. E a gente vai deixar mais uma interação para você, mas antes a gente vai ver as respostas, né, Sandra? Pode ser. Vamos ver um pouquinho de respostas aí. A gente perguntou há quanto tempo você tem tratado sua ansiedade, ou se você já tratou e está ok. Quanto tempo isso tomou, né, você nesse tratamento? Então, aqui a Renata Cunha, diz que ainda está em tratamento há quatro meses. Já está se sentindo bem e melhor. A Isana... Meu sonho é ter uma consulta pessoalmente. Ela é de Teresina. A gente está no canal, né? Por que não? Vem novidades aí, né, em nosso canal. Logo logo nós vamos... Te consultar, Isana. Entre aspas. Aguarde e confie. A Juliana, ela trata há quatro anos, tomou remédio por dois anos e sete meses. É, agora ela só está com terapia, leituras e a página de vocês, que tem ajuda... A página nossa, né, de vocês. A nossa página que tem ajudado muito. Que legal. A Solange Barbosa. Só estou tomando calmante, pois a ansiedade já vem há anos, mas ultimamente me dá pânico e não saio de casa. O antidepressivo não tomo, tem medo. E a terapia com psicólogo também não estou... Não está conseguindo ir. Não está conseguindo ir. A Isana, exatamente, a Célia Regina está nos cumprimentando. Boa noite, Célia. Amanda Lima, estou começando agora o meu tratamento apenas com remédio, sertralina. Estou correndo atrás de um psicólogo. A Célia Regina já se trata há dois anos. E a Juliana aprendi que quanto mais queria largar os remédios, menos eu conseguia. A aceitação do tratamento é um passo muito importante para a cura, é verdade. A gente fala bastante disso nas nossas lives também, né? O tratamento precisa ter um engajamento da sua parte. Nenhum tratamento vai funcionar se você não se engajar ou não acreditar nele, né? Não vai funcionar. A Renata, o que está me ajudando muito na ansiedade e síndrome do pânico, além dos medicamentos, é a terapia. E o cachorrinho dela, os pets, né? Eles são muito úteis também. Boa noite, Silvana. A Danila Martins, a minha ansiedade está até mexendo com a minha pressão. Está alta demais, estou tomando remédio para a pressão. É, a Solange também quer. Acho que é a nossa consulta. Você está mais perto da Solange. Você terá para todos. Exatamente, em breve. Agora confie. Bom, o que a gente quer saber aí de vocês que responderam para nós, quanto tempo tem se tratado, e para as pessoas também que não responderam, a gente quer saber quais os tipos de tratamento que você fez. Especialmente, para quem não nos disse ainda, quais os resultados que você obteve, né? A gente vai falar, basicamente, dessa linha mais tradicional, que é a questão dos medicamentos e da terapia. E o que a gente sempre diz é que realmente esse combo é mais eficaz. E que a gente não precisa ter medo de tomar remédio, mas a gente precisa ter muito claro qual é a ação esperada da medicação. E por que, de fato, a gente acaba tendo que tomar remédio por um tempo muito mais prolongado do que a maioria de nós gostaria. Por que será que a gente não consegue se libertar desse remédio? E vocês vão entender por que disso, quando a gente vai explicar realmente o que é a ansiedade. Como que se trata, de fato, da forma correta, da forma certa. Então, tanto terapia, né? Veja só, eu sou psicóloga e a Anês é terapeuta. E a gente diz isso, a terapia não basta ser terapia, também tem que ser uma terapia correta. Então, tanto medicação como terapia tem indicações precisas e que levam para resultados diferentes. Quando você procura um psicólogo, não necessariamente todo mundo trabalha igual. Quando você procura um terapeuta, não necessariamente todo mundo trabalha igual. E o que a gente vai explicar para vocês é que tipo de trabalho tem que ser feito para realmente você esperar que o tratamento da ansiedade tenha uma eficácia muito grande. Ou seja, você consiga se ver livre, eliminar o sofrimento, eliminar esses sintomas ansiosos. Então, para você realmente saber o que você precisa fazer e como tratar isso, a gente diz o seguinte, que a raiz da ansiedade é aquilo que precisa ser visto. E a ansiedade tratada na raiz, a gente está considerando o quê? Qual que é a raiz da ansiedade, né? A gente sempre fala, e vocês que nos acompanham sabem, a gente fala no funcionamento mental. A ansiedade, ela está na nossa mente, é além do nosso cérebro. E quando a gente fala do funcionamento mental, a gente fala da base que faz com que a mente nossa funcione. E qual que é essa base? Essa base se chama sistema de crenças. As crenças, aquilo que a gente acredita. Esse é o chão da nossa mente. As coisas que a gente acredita. E depois dessas coisas que a gente acredita, vem o segundo patamar, que são os nossos pensamentos. Então, se eu acredito que o mundo é ruim, isso é uma crença, é um sistema de crenças, eu vou ter pensamentos negativos acerca do mundo. Se eu acredito que o mundo é um lugar bom, eu vou ter pensamentos positivos acerca do mundo. Então, os pensamentos, eles estão ligados a esse sistema de crenças, porque ele é a base de tudo isso. E, por sua vez, como que são formados esses sistemas de crenças? Isso é formado naturalmente por nós, desde que nós começamos a viver, e vamos interpretando o mundo e as experiências que nós vamos tendo ou observando. Então, não necessariamente eu preciso viver alguma coisa para eu interpretar aquilo. Basta somente eu ver. E aí a gente tem uma série de coisas que fazem com que a gente experiencie a relação com os nossos pais, a relação com os irmãos, a relação com a família, a relação social, a relação na escola, a relação que a gente vê nos desenhos, nas histórias, na televisão. Então, tudo isso vai formando uma série de pensamentos, pensamentos que são pensamentos de eu acredito que são formulados dentro de nós, da nossa mente, desde muito pequenos que nós somos. E a maioria de deles a gente considera como sendo algo que não está consciente. Ou seja, às vezes eu nem sei o que eu penso. Às vezes eu nem sei qual é o meu sistema de crenças, por exemplo, com relação à saúde. O que eu acredito a respeito da saúde? O que é saúde para mim? E isso, então, está lá internamente dentro de nós. E isso manda na gente. Essa é a parte grande que, se tiver qualquer ideia que seja contrária ao nosso sistema de crenças, aquilo não é absorvido por nós. Por isso que a gente diz, não adianta a gente recomendar que a pessoa tome uma medicação alopática, que seria um antidepressivo ou um ansiolítico, que alguém colocou ali o nome calmante, se a pessoa é absolutamente contra. Se a pessoa é absolutamente contra a um antidepressivo, como eu esqueci o nome dela, que ela falou aqui, que não toma antidepressivo, que está em crise, né? O que que acontece? Eu vou tomar aquele remédio, eu devia que vai acontecer? Vai fazer mal. E aí a gente vai falar, tá vendo? Eu sabia que não ia funcionar. Então, tudo a gente acaba usando para validar esse sistema de crenças. Por isso que a gente primeiro precisa entender isso, respeitar isso e trabalhar nisso, para daí ir adiante. Então, essas experiências, elas têm a ver com todas, desculpa, essas crenças têm a ver com as experiências, têm a ver com uma parte genética também, né? Porque isso está dentro de nós, a gente pode ter mais sensibilidade para aquilo, mais sensibilidade para isso, porque todas as nossas experiências passam pelos nossos cinco sentidos. Então, se a gente tem mais sensibilidade de uma coisa do que de outra, aquilo nos impacta mais fortemente. E, além disso, também tem as experiências que a gente chama de experiências traumáticas, né? E faz já, acho que, desde o começo de agosto, que a gente tem trabalhado isso, né? Surgiu isso de uma enquete, da onde a pessoa achava que surgiu a ansiedade. E, praticamente, uma grande gama de pessoas que nos responderam, disseram que vieram de eventos traumáticos. Então, o trauma tem, sim, uma potência extremamente grande de nos impactar emocionalmente e de gerar uma lei, uma sugestão, um comando mental, que é isso que a gente está chamando de crenças. Então, a gente precisa sempre muito prestar atenção nessas coisas traumáticas. E a questão maior é que ninguém está livre de trauma, né? Por mais que você possa cuidar, não dá pra gente evitar ser traumatizado. Então, o trauma, ele pode nos acometer, seja pela intensidade do evento, seja pelo momento que eu estou vivendo, mas, de qualquer maneira, é aquilo que eu interpreto a respeito do que aconteceu e gera algo ser traumático ou não. A pessoa pode passar pela mesma experiência, né? Que a gente vê nas famílias. A família tem dois irmãos, eles passam pela mesma experiência de uma briga dos pais. Um vai assimilar aquilo de um jeito, o outro vai assimilar de outro jeito. Mesmo eles sendo gêmeos, inclusive, né? Quer dizer, tem uma genética igual, tem uma situação igual, mas tem algo que diz respeito que não é igual. É a interpretação de cada um do mesmo fato. Então, isso gera uma questão desse trauma. Exatamente. Vamos ver se tem respostas. A gente deixou uma pergunta, né? Onde que está? Mais pra baixo, um pouquinho pra baixo. Eu também quero, aguarde, confia. E quais os tipos de tratamento que você fez ou faz e quais são os resultados que você tem tido com o seu tratamento? O Joaquim Soares. Eu tenho transtorno de ansiedade desde os 17, depressão. E desde os 17 sinto muito esgotamento mental, está com 46 anos, continua com esse esgotamento mental. Psiquiatra diz que é devido ao transtorno ansioso que tem desde os 17 anos. Passa muito tempo na cama porque sinto esse esgotamento e cansado. Meu pai me compreende, ele é um anjo. Mas minha irmã está sempre dizendo Passas a vida na cama? Pois é, né? Apenas um comentário, um parênteses, né? O Joaquim que colocou isso daí. Uma pessoa que sofre de transtorno ansioso durante tanto tempo e trata e ainda não alcançou um caminho de cura, não se sente bem, ele tende realmente a escorregar para um outro transtorno que é o transtorno depressivo, né? Então ficar muito na cama, muito esgotado, muito sem energia, já pode ser até uma derivação do transtorno ansioso já manifestando, de repente, até um quadro depressivo. A gente chama de um transtorno misto, ansioso e depressivo, né, Joaquim? Só para ficar aí no seu radar essa possibilidade. A Maria de Paula toma fruxetina, a Laiana está nos cumprimentando, boa noite, a Célia Regina, remédio, a Danila Martins toma fruxetina e clonazepam para ansiedade. É muito bom, mas eu fico tão nervosa e tão ansiosa que está mexendo com a minha pressão, que está alta. A Maria de Paula passa todos os dias na cama, se sente esgotada, tal e qual o Joaquim, né? A Maria de Paula está dizendo que se sente muito nervoso, boa noite, Toninha. A Silvana está fazendo uma pergunta, a gente responde no final. A Renata toma uvianofaxina, isopidem, é muito difícil passar as crises de ansiedade, também sinto esgotamento físico e mental muito grande. Tem muitas pessoas que ainda nos julgam, tem muito preconceito, é verdade. Por isso que a gente faz esse trabalho aqui também, que a gente quer informar as pessoas sobre o que realmente acontece na ansiedade, né? A Juliana está dizendo que com a terapia aprendeu a lidar com os traumas, os registros ruins, sim, porque faziam ver as situações já resolvidas, com a sensação que ainda estava tudo errado. É uma ressignificação dos eventos, né? Para isso serve a terapia, muito útil, realmente, desde que ela vá exatamente aí onde ela está indo, no caso da Juliana, né? A gente tem uma outra pergunta para fazer para você, no que você acredita quando o assunto é tratamento para a ansiedade. Então, quando alguém fala para você, ah, eu estou fazendo um tratamento, você precisa se tratar da ansiedade, ou você precisa iniciar um tratamento para a ansiedade, qual é a primeira coisa que tiver a mente? Qual a sua crença? O que você acredita a respeito desse tópico? Coloca aí para a gente nos comentários, daqui a pouco nós vamos ler. Bom, se o tratamento que você está fazendo, continuando aqui o que a gente estava colocando, se o tratamento que você está fazendo não está alcançando o que a gente chama de raiz da ansiedade, ou seja, essas crenças que foram geradas a partir das suas experiências de vida, a partir dos seus traumas, infelizmente é pouco provável que você tenha sucesso com o seu tratamento. Então, boa parte das pessoas que estão dizendo eu me trato há tanto tempo e ainda não tenho resultado, é porque provavelmente a ansiedade não está indo na raiz do problema. Eu não sei se vocês conhecem uma praga de jardim, uma plantinha, uma erva daninha de jardim, chamada tiririca. Ela parece realmente um capinzinho. E a tiririca é uma praga, como eu já falei, ela nasce no meio do jardim, no meio das plantações, e ela vai se alastrando, ela vai soltando um raminho, uma batatinha por debaixo da terra, e ela vai se espalhando. Ela é considerada a praga dos agricultores e também dos jardineiros, porque não precisa ser só no meio da agricultura, no jardim também ela nasce. E se você não tomar cuidado, o que acontece com a tiririca? Ela vai tomando conta de tudo e conforme ela vai tomando conta de tudo, ela vai matando as flores, as plantinhas que você coloca lá, para o seu jardim ficar bonito. E não é uma coisa bonita de se ver, não é agradável, vai matando as suas plantas. Então você quer tirar a tiririca de lá do jardim. Como é que a tiririca precisa ser tirada do jardim? Ela precisa ser tirada não só a parte de cima dela, que é o capinzinho, mas ela precisa ser arrancada na raiz, inclusive aquelas batatinhas que estão embaixo da terra. Por quê? Se você usar, sei lá, uma tesoura de cortar grama, ou então se você usar um cortador de grama elétrico, não tem problema, você vai cortar a parte de cima, as batatinhas, as raizinhas dela vão ficar embaixo da terra, ela vai brotar novamente e provavelmente mais forte do que ela estava antes. Porque assim são as pragas do jardim, você tem que tirar tudo, desde o que está aparecendo, até aquela parte que nós não estamos vendo que está debaixo da terra. Eu estou usando essa metáfora para a gente entender como funciona a ansiedade, é algo muito parecido. Os sintomas de ansiedade são como a parte aparente de uma planta, podia até ser da tiririca, aparecendo só ali os raminhos. Então, os sintomas, batedeira no coração, falta de ar, tremedeira, os medos, que são os sintomas emocionais da ansiedade, excesso de preocupação, aí você não consegue dormir, a sua cabeça que não para, a sensação de peito oprimido, ofegante, dor de barriga. Todos esses sintomas são como aquela parte de cima da tiririca que nós estamos vendo. Isso é só uma manifestação, é uma parte externa da ansiedade. A raiz da ansiedade é como a raiz da tiririca. Se eu quero tirar a tiririca de vez do meu jardim, eu preciso arrancar tudo, inclusive a raiz e a batatinha. A ansiedade é algo parecido. Se eu estou fazendo um tratamento ou medicamentoso, ou terapia, ou os dois juntos, mas eu não estou indo na raiz da ansiedade, eu não vou ter sucesso com o tratamento. E o que é ir na raiz da ansiedade? Exatamente o que a gente está colocando, ir lá nas crenças, ir lá onde tudo começou, onde tudo começa. Os sintomas são só as pontinhas, só o que a gente está vendo, não é, Sandra? Isso mesmo. E a gente vai ver então a resposta de vocês, a nossa última pergunta que nós fizemos, que é... Não, a gente não chegou a fazer. Olha, no que você acredita quando o assunto é ansiedade? Está um pouquinho para... Aí. Quando o assunto é tratamento para ansiedade. Vamos ver se responderam para nós aqui. Está subindo. Subindo, subindo. aqui. No que você acredita quando o assunto é tratamento para ansiedade. A Jane falou que ficou mal, né? É, que faz tempo que não tinha crise, mas teve hoje. A Elisandra, eu tomo velaflaxina e alprazolam, mas as crises de ansiedade ainda são fortes, faz 17 anos que me trato. A Amanda Lima, acredito na terapia com o psicólogo para melhorar. Tenho muita confiança neles. Ótimo. A Jane já me disseram que fica difícil se curar onde adoeceu. o que vocês me dizem sobre isso. É uma pergunta. A gente vai responder. E já estamos até, de certa forma, respondendo aqui na live, né? A Silvana Cis. Faço psicologia, psiquiatria, mas está difícil. Faço tratamento, acho que, com psiquiatra, né? Tá. E quem mais? A Juliana. Mente, corpo e alma. Cuidar da mente com profissionais adequados. Corpo se exercitando para refletir na mente e alma. E tendo alguma fé. Um combo também, né, Juliana? Tem que juntar tudo aí, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, o que a gente pode dar uma resumida, né? Como a gente falou no começo, nós somos especialistas em tratamentos de ansiedade. Então, isso que você nos ouve falar é um conteúdo exclusivo. Que, pasme vocês ou não, muitos médicos, e inclusive terapeutas e psicólogos, não têm acesso. Por quê? Porque tudo que seja referente à medicina, que seja referente a essas tecnologias da mente, tem evoluído. E só realmente quem bebe de fontes extremamente modernas, como é o nosso caso, tem acesso a essa informação. A como que realmente as coisas funcionam dentro de nós. E se você vai realmente só cortar a parte que você vê dessa tiririca, você não vai conseguir ter, de fato, o que você espera. Então, o que que faz a medicação? A medicação corta. Um processo terapêutico normal corta. Agora, o que que realmente vai lá e tira as batatinhas para, de fato, você tirar o mal a partir da sua raiz? Técnicas mais modernas terapêuticas. E, inclusive, né, dando já a resposta para quem perguntou sobre hipnoterapia, nós somos hipnoterapeutas e a gente pode dizer, sim, que hipnoterapia é uma das técnicas que trata através de toda uma estratégia de acesso a essa parte que está aí embaixo que a gente não enxerga. Então, não é a mente consciente que precisa ser vista durante um processo terapêutico, que é a nossa especialidade. Mas, sim, aquilo que está embaixo da sua mente consciente. Não é aquilo que você pensa, mas é a base daquilo que você pensa que está lá embaixo que precisa ser visto. Enquanto isso não é alterado, realmente não existe possibilidade de você, mesmo pensando positivo, mesmo meditando, realmente encontrar isso que se chama libertação. Ou seja, eu matei aquilo que estava me impedindo de ter minha vida. E a gente fala que isso é como se fosse remissão dos sintomas. Ou seja, um nome que os tratamentos espirituais dão é de cura. A gente usa muito cura porque cura acaba sendo um nome bem simples e bem fácil de entender que você está livre daquilo. mas não é uma forma que a gente pode dizer que é adequada para a gente dizer isso da área da saúde. Isso é para a questão do curanderismo que tem uma outra vertente, não é a que a gente trabalha. Mas, enfim, resumindo, se você quer saber, então, se você tratou a ansiedade como deve ser tratada, lembra da tiririca. Ah, como é que será que eu sei que eu estou indo na raiz? Você está indo nos traumas? Está verificando daqueles traumas o que você interpretou a respeito daquilo e, principalmente, como aquilo impacta no seu sistema de crenças? Às vezes, a gente não tem ideia como a questão da ansiedade. Ansiedade não tem cura. Isso é uma crença profunda. E limitante, né? Ou eu não tenho jeito. Tudo que eu faço parece que eu ponho a mão e não dá certo. Isso é uma outra crença. Se a gente não muda esse padrão básico, tudo que você tende a botar a mão não vai sair tão bom. Então, o seu processo de melhora sempre vai estar limitado, sempre vai estar condicionado. Assim como o processo, se você acredita que a ansiedade não tem cura, por mais que você esteja bem, hora ou outra, você vai ter os sintomas. Talvez não tão intensos, mas eles vão estar ali como um pano de fundo sempre, né? Meio que te perseguindo. Então é disso que a gente... Ah, mas é simples assim? Então agora eu falo pra mim, a ansiedade tem cura? Não, não é. Por isso que a gente tá aqui falando com você que precisa de algo mais. Mas o importante é que você pelo menos saiba, porque senão você faz aquilo que é o começo da nossa live. Já tomei remédio, já fiz terapia, parece que nada me adianta. Então quando a gente tá, como o exemplo lá do... Como que ele chama? Do Joaquim. Do Joaquim, né? Já com aquela coisa que é um tratamento que acaba sendo, entre aspas, meia boca, que resolve, só que não. O que que a gente pode esperar de prejuízos quando acontece isso? Piora dos sintomas. Sendo que a última coisa que a gente vê acontecer, última coisa no sentido de também ser algo do transtorno ansioso, é um transtorno depressivo se acoplar a isso. E aí a gente tem dois transtornos trabalhando simultaneamente pra deixar realmente sua vida lá em stand-by, né? Que é o transtorno ansioso somado ao transtorno depressivo. E uma outra coisa que é muito danosa, por isso que a gente bate tanto na tecla de realmente você tratar a ansiedade, que é o quê? Eu faço uma coisa, um movimento, vou lá, já é difícil chegar até a psiquiatra, vou lá no psiquiatra, começa a não dar certo o negócio. Eu gero uma crença, lembra que a gente falou? Que as experiências geram crença? Que os traumas geram crença? Eu acabo ficando traumatizado e achando que o quê? Realmente não tem jeito. Então eu acabo me certificando de algo muito negativo, que é sentir que não tem resultado. Faço o que faça, não tem resultado. Eu tô condenado a ficar dessa forma. Então, todos os tratamentos que têm insucessos, ou seja, que você fracassa, fracassa, eles colaboram pra você cada vez mais ficar mais distante do processo realmente de cura. Porque você vai reafirmando isso. Ou eu que não consigo ter melhora, ou aquilo que eu tô fazendo realmente não adianta. E outra coisa, né? A gente perde cada vez mais coisas na vida. Porque a cada dia que passa é um dia a menos que eu vivo. Porque quem tá no transtorno ansioso tá sempre lá na frente. Então, você já tá imaginando 2019? Não. Você já tá imaginando 2021 com esse negócio. Você tá imaginando quantos anos mais? Já sofra 10? Será que os próximos 10 anos também vão ser assim? Então, a gente já vai perdendo a esperança. Já vai perdendo dinheiro, porque são oportunidades que passam. A gente perde relacionamentos, a gente perde sonhos, a gente perde a nossa capacidade de se sentir vivo. E isso é muito sério. Por isso que muitas vezes se desenvolve um transtorno realmente depressivo e as pessoas realmente pensam na questão do suicídio como a última e a alternativa pra parar de sofrer. E isso é muito triste. Exatamente. Temos respostas? Temos perguntas? Acho que não, né? Tem gente ainda respondendo a pergunta anterior, né? Acho que vale a pena. Onde que nós paramos? É, sobe um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. A Renata Cunha, qual a diferença da síndrome de pensamento acelerado e da síndrome da ansiedade? É uma pergunta, a gente responde daqui a pouco. A Jane Lara, sinto que a rotina me detona. A Renata Cunha, qual a... Acho que é a mesma pergunta. A Marielle, tenho ansiedade, mas até hoje não fiz tratamento com psicólogo ou psiquiatra. A Tati Santos, faço acompanhamento psiquiátrico e me agarrando a Deus, porque se não fosse Deus não estaria lhes respondendo, porque a vontade é sumir, né? É sempre, a gente vê bastante, assim, bastante situações onde existe ansiedade com fundo de depressão, né? É típico isso, se alastra por muito tempo, se arrasta por muito tempo, a pessoa tende a desenvolver o que a gente chama da depressão junto com a ansiedade. Pode subir os comentários. Amanda, é difícil se curar no lugar onde a ansiedade começou? Perto de pessoas que tem que um pouco a ver com o começo dela? A gente responde daqui a pouco. A Maria Ceisa, chegou atrasada? Chegou em tempo, Maria. Juliana Freitas, compartilhou a nossa live, obrigada. A Rosilda, qual remédio melhor para a ansiedade, clonazepam, o Joaquim Soares, eu tenho visto na TV, no programa da Fátima Lopes, vai lá, psicóloga, hipnoterapeuta, doutor, tem curado muitas pessoas com fobias e ansiedade. Ah, eu sou de Portugal. E a TV e é... Não está rodando o comentário, deu uma travadinha. É uma televisão de Portugal, né? Tá, então tem alguém nesse canal fazendo trabalhos, demonstrações de pessoas com fobia, curando pessoas com fobia e ansiedade. A gente acabou de colocar aí para vocês uma perguntinha. Agora que você sabe como seria tratar a ansiedade do jeito certo, você acha que o seu tratamento está desse jeito? Ou seja, está correto? Conta para nós. Então, como tratar para ter realmente esse sucesso que a gente está dizendo que é possível ter, né? Especialmente na escolha dos profissionais. É muito complicado, né, já dando uma resposta com relação àquilo que foi colocado, né, que a gente não consegue tratar, não tem solução onde tem o problema, né? É muito difícil a gente fazer um autotratamento, tá? Por quê? Porque não se tem a estratégia correta para estar chegando aonde precisa chegar. Então, onde começou a mente? Na minha mente. Mas não é através só da minha mente que eu consigo realmente chegar até onde eu preciso. eu preciso da interação com uma outra mente que tem como se fosse um GPS, né? A gente brinca aí dessa maneira. Nós somos como se fosse a voz de um GPS que diz vira à direita, vai mais para a esquerda. É você que vai estar conduzindo o processo, mas a gente vai estar orientando porque a gente sabe quais são os pontos certos para chegar. Então, a primeira coisa para você realmente ter sucesso é a escolha do profissional. Como é que você escolhe? A gente está falando de um profissional que seja um profissional terapeuta. Por quê? Porque medicação, como eu disse antes, vai ser como se eu estivesse cortando a tiririca em cima. Eu não vou estar tirando realmente a base dela. Porque o remédio, mesmo que atue no cérebro, lá na química cerebral, ele não desmonta o circuito estabelecido dentro do cérebro. ele modula a questão química, mas ele não, o caminho, a interpretação do problema, o medicamento ele não modifica. Quem modifica é a terapia. Então, a gente diz que a grande ferramenta que tira a batatinha da tiririca é um processo terapêutico. Então, que profissionais, que técnicas são essas que eu, profissionais como eu e como a Inês trabalham e que de fato acessam a raiz da ansiedade, ou seja, o sistema de crenças. Técnicas como hipnose, terapia cognitivo-comportamental, inteligência emocional, PNL, são técnicas de ponta recentes que realmente trabalham em termos de tecnologia de mente e isso que a gente chama de crenças limitantes. Conseguindo, de fato, chegar até onde se propõe chegar, fazer a modificação e isso ser sustentável ao longo do tempo. Porque quando a gente tira a batatinha, aquele espaço fica vazio e você pode semear com uma outra coisa, você pode semear com a flor que você quer. E essas técnicas possibilitam essas duas coisas, tirar aquilo que eu não quero mais e colocar algo que seja útil e tenha a ver com aquilo que eu quero. Bom, vocês sabem que, como a gente está usando o exemplo de plantas, não adianta só você trocar. Se você não continuar regando, se você não der uma assistência para o seu jardim, vai voltar tiriricas, vai voltar problemas ou aquilo que você acabou de semear e plantar vai morrer. Então, também precisa e esses profissionais também estão habilitados a dar continuidade para você realmente saber como você sustenta essa melhora, como você progride a partir daí. Bom, lembrar então também que medicamento ele não atua nisso. Então, o que a gente espera de um medicamento para vocês que tomam medicamento? Eu melhorar os sintomas. Mas mesmo que eu zere os sintomas, eu não cheguei na batatinha. Ok? Isso é muito importante, porque você vai se frustrar. Você parou de tomar medicação hoje? Você pode ir muito bem, obrigada, até de repente surgir uma crise que bate naquela crença que tem a ver com a sua ansiedade. Aí é como se você novamente ativasse a batatinha e ela pá, estoura. E às vezes mais forte. Aí você vai falar, não é possível, estava bem, o que será que aconteceu? Aconteceu que você só lidou com a parte que você conhecia da ansiedade, não lidou com a parte mais profunda de fato. Então, você pode tomar medicação? Claro que pode, é extremamente útil, inclusive para você se equilibrar para o processo terapêutico. Mas para nós, terapeutas especialistas, a gente diz que o medicamento, ele tem um tempo de validade. Não é para eterno, não. É para você se equilibrar. Se equilibrou, você precisa trabalhar firme o seu processo mental. Realmente, num processo terapêutico que vai cuidar disso. A raiz, se você ouve o psicólogo dizendo, ou o terapeuta, olha, nós vamos trabalhar realmente o seu sistema de crenças, crença que é essa, você está no lugar certo. Ele não falou nunca nada de crença, nada sobre isso, ou que seja a programação mental, ou que seja a forma do funcionamento mental. Não usou essas palavras, possivelmente, ele não está habilitado nessas técnicas que nós dissemos antes. E como a nossa querida amiga de Teresina, que queria ter uma consulta pessoalmente com a gente, Isana, exatamente. A gente criou um tratamento para a ansiedade com tudo isso que a gente conhece, e um tratamento online. Por quê? Porque a nossa vontade, de fato, genuína, foi abrir, derrubar as paredes do consultório e chegar para um número maior de pessoas. Por quê? Porque realmente é um conteúdo exclusivo, a gente sabe o valor que o nosso trabalho tem. Por quê? Porque é algo que ainda está começando. Então, muitas pessoas não têm nem acesso a isso. E a gente sabe que a gente está numa região privilegiada que é o Sudeste, mas muita gente está muito longe. A gente tem gente até de Portugal, né, Joaquim? Que muitas vezes não tem acesso. Então, a gente buscou dentro de um programa que se chama Programa Chega de Ansiedade, é um tratamento online que te possibilita fazer tudo isso com nós duas através de vídeo-aulas. É um programa que tem turmas, a gente lança turmas para poder estar acompanhando. Inclusive, sempre a gente tem fixado nos comentários um link para a pessoa que quer realmente participar do programa entrar na lista de espera, para você poder, quando a gente abre essas turmas, você ser notificado e aí sim, se for o caso, você começar a participar. E qual que é a grande promessa, Inês? Eliminar em 21 dias, anos de sofrimento com a ansiedade. Então, essa galera que está aí, eu sofro desde os 17 a 20 anos, o nosso programa é um programa de apenas 21 dias que tem esta promessa que vem sendo cumprida, né, Sandra? A gente tem várias pessoas que já fizeram esse tratamento e que estão super bem, eliminaram os sintomas da ansiedade. E é assim mesmo, 21 dias, mas é 21 dias com um trabalho realmente extremamente focado em cima da batatinha. Mas não é só em cima da batatinha, né? É em cima de todo o complexo da ansiedade. Por quê? Porque tem a mente, tem a ajuda que você tem que dar para o seu corpo e tem toda uma série de coisas que você pode e deve fazer para realmente se manter num nível alto, né? Sem deixar que essas batatinhas comecem a crescer novas e de fato comecem de fato de novo estragar o seu jardim. Nós fizemos uma pergunta, né, agora que você entendeu aqui através de tudo que nós explicamos, como é que se trata a ansiedade da forma correta, você acha que o seu tratamento, tratamento que você está fazendo está correto? Está funcionando como deveria? E vamos lá, né? Quem que respondeu? Só uma pessoa, né? Por que será? A gente quer mais respostas aí, coloquem as suas respostas. A Renata disse, hoje eu acredito que sim, o meu tratamento está correto, eu fui diagnosticada com depressão, com medicamentos errados, que me fizeram muito mal. Só depois que passei com outro psiquiatra e ele me diagnosticou com ansiedade, me passou outro medicamento e a terapia aí sim ajudou, né? Então ela está no caminho certo. Os demais a gente não sabe, não colocaram as suas respostas aí, mas ainda dá tempo, pode colocar a resposta aí. Eu já estou pegando aqui o meu celular, porque a pessoa que nos acompanha remotamente já mandou aqui as perguntas que vocês fizeram para a gente poder responder, né Sandra? Isso. Eu já vou colocar nos comentários a pergunta que é, o que você aprendeu hoje com a gente que vai te ajudar no teu transtorno ansioso, tá? Coloca aí para a gente nos comentários mais uma perguntinha, quase a nossa última interação, a gente já está quase terminando, vamos lá. O Joaquim Soares, vamos responder as perguntas agora. O Joaquim Soares, que é lá de Portugal, né? Ele está perguntando se a hipnoterapia será melhor que a medicação psiquiátrica. Então, né? Esse foi bem o nosso assunto de hoje, né? A gente sabe que a medicação, no caso aqui, não é exatamente o que é melhor ou pior, depende do que a gente está querendo alcançar com o tratamento. Se a questão é simplesmente diminuir os sintomas, muitas vezes o remédio psiquiátrico dá certo, ele vai lá e tira os sintomas, ele ajuda a diminuir os sintomas. Não é para todos os casos, algumas pessoas têm bastante efeitos colaterais, outras não, outras, olá, tome, realmente diminui os sintomas. Mas, durante toda essa live, nós explicamos que o medicamento não trata a ansiedade na raiz. A hipnoterapia já é uma das técnicas que vão fundo na raiz da ansiedade. Então, não é exatamente o que é melhor ou o que é pior, mas até onde você quer chegar. Com a medicação, sintomas. Com a hipnoterapia e outras técnicas que a gente citou aqui, você vai mais fundo, vai lá na raiz, onde as crenças estão estabelecidas, onde os traumas estão armazenados, lá a gente consegue trabalhar isso. O Joaquim comentou sobre algo que acontece na TV de Portugal, aqui no Brasil também, a gente tem alguns programas, também nos canais da internet, no YouTube, mostrando essas, fazendo essas apresentações que a gente chama, a gente chama isso às vezes até de hipnose de palco, né, Sandra? Onde as pessoas demonstram a eficácia de uma hipnose. E sim, ela tem grande eficácia, né? A gente trabalha com hipnoterapia, que é algo voltado para o processo terapêutico, não exatamente para exposição, para exibição, mas é uma forma de você entender mais ou menos como funciona e sim, elas são eficazes. Olha, o que eu te diria, Joaquim, que você poderia perguntar é assim, o que é melhor, respiração ou medicação? E aí a gente pode dizer para você com mais clareza, porque a gente está comparando coisas semelhantes, né? A respiração, assim como o processo de meditação, são duas técnicas altamente eficazes que lidam no controle dos sintomas, assim como a medicação. Tanto o antidepressivo, como a questão do ansiolítico, como os fitoterápicos ou mesmo os homeopáticos, eles visam um tratamento mais do corpo, ou seja, mais dos sintomas. Também dos sintomas emocionais, que é a preocupação, medo e tudo mais. Mas eles tratam essa camada mais superficial. A gente tem uma live que sempre nós estamos falando, é como manter a calma numa crise de ansiedade. E a gente ensina uma técnica de respiração. que realmente quando você está na crise, ela é altamente resolutiva. Agora, qual que é a diferença da respiração e da meditação para a questão da medicação? A medicação, você vai lá e toma, e dali uma meia hora, 15 minutos, se for alguma coisa sublingual, você já está se sentindo, começando a controlar. A respiração, ela demora em torno de uns 10 minutos para você começar a de fato sentir. Ela é muito mais rápida, inclusive, que a medicação. Só que, você precisa ter treino. Não adianta você nunca treinar durante o dia o processo de respiração ou mesmo a meditação, que é aprender a se concentrar, a direcionar o seu foco de atenção se você só vai fazer aquilo no momento de crise, porque você já está tão perturbado que você não vai conseguir manter o ritmo respiratório no tempo necessário. Então, a única coisa que a respiração perde para a questão da medicação é que a medicação você não precisa de treino. Já o processo de respiração precisa. Você precisa estar sempre fazendo isso. agora, a respiração é o remédio mais eficaz que você tem, que não tem custo algum, que não tem nenhuma contraindicação e que tanto você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Então, no mínimo, mesmo que você não se torne um grande respirador, é importante você saber essa técnica. Eu convido todos vocês que ainda sofrem de ansiedade para assistir essa live nossa e ver qual que é a técnica que nós propomos. Porque realmente ela é eficaz? Sim, realmente ela é eficaz. E aí, a gente ensina como que é o tempo que você deve fazer e como você pode fazer para fazer treinamento. Exatamente. Muito bem, a Silvana Cis perguntou, eu sinto muitas dores, é normal? Bom, vamos pensar qual que é a função da dor, para que serve uma dor? A dor é uma espécie de alarme, no nosso corpo que indica que algo não vai bem. Então, perguntar se é normal, palavra normal traz para a gente aquela coisa de estar tudo bem. Não, não é normal sentir dor, mas é comum. Quadros de ansiedade trazem, muitas vezes, acoplados a ele, os quadros de depressão também, dores pelo corpo. Às vezes, até a fibromialgia, que é aquela dor generalizada em alguns pontos do corpo, estão associados aos quadros de ansiedade, principalmente porque a ansiedade traz muita tensão, existe todo um desgaste, tem um desequilíbrio bioquímico junto também que pode gerar a dor. Então, é normal? Se o seu normal estivesse se referindo a ser comum no quadro de ansiedade, sim, é comum. Então, é importante trabalhar os alongamentos, atividade física, consultar o seu médico, explicar para ele essa questão das dores no corpo também, porque não é normal, é comum, mas não é normal. Todo o processo de ansiedade, o medo, a gente para de respirar e a gente tensiona todo o corpo. A tensionar, quando a gente tensiona, é como se a gente estivesse apertando a mão assim o tempo todo. Qual a possibilidade de sua célula realmente se limpar? Nenhuma, porque ela fica cheia de lixo e isso causa um processo de intoxicação, um desequilíbrio todo, como a Inês falou, bioquímico. isso que geram as dores. E isso é muito profundo, porque as pessoas que realmente sofrem anos de ansiedade, ou seja, elas são hipertensas, elas mudam inclusive o esquema corporal, mudam o posicionamento de osso, especialmente coluna. a gente tem três grandes regiões, que é quadril, aqui nos ombros e maxilar, que é exatamente o eixo da coluna. Isso fica modificado. E é muito comum depois, no processo às vezes de velhice, ter uma série de complicações com relação ao sistema músculo-esquelético, que é isso. Porque vai mudando tudo, né? Os músculos, um músculo tensiona mais, puxa mais, dá uma confusão total no nosso corpo. Exatamente. Pessoas ansiosas são tensas, né? Então, na contrapartida da tensão, precisa trabalhar relaxamento, aliviar dores. E a gente quer saber, enquanto a gente vai respondendo, se as pessoas que perguntaram para nós ainda estão conosco ao vivo, responde se foi satisfatória, né? A resposta que a gente deu. A Silvana está dizendo beleza, obrigado. A gente acabou de responder a pergunta dela. A Renata Cunha, Sandra, está perguntando qual a diferença da síndrome do pensamento acelerado e do transtorno de ansiedade? Na verdade, a síndrome do pensamento acelerado é um termo que foi, sei lá, criado, vamos dizer, né? que é de origem do Augusto Cury, que é um psiquiatra. A síndrome do pensamento acelerado é uma constatação do nível de aceleração de informações, de assimilação das informações que a nossa sociedade moderna tem posto para nós. Se a gente parasse para absorver todas as informações que a gente tem hoje, mesmo que a gente não fizesse mais nada, a gente não conseguiria conter tudo isso dentro da gente. Então, cada vez mais a gente tem que dar resposta mais rápida. E isso gera um estado de será que eu consigo? Que é o que desemboca para a situação de ter medo, de sentir que não dá conta, meu Deus, como vai ser? E aí, eu tenho isso que é a possibilidade de desenvolver um quadro de ansiedade que a princípio é normal, que tem a ver com a síndrome do pensamento acelerado, mas que se torna tão intenso que eu acabo desenvolvendo um transtorno ansioso. Então, toda pessoa que tem um transtorno ansioso, a gente pode considerar que tem um pensamento hiperacelerado. A mente não para, a cabeça não desliga, por isso que as pessoas não dormem. Agora, nem toda pessoa que está vivendo isso, essa síndrome do pensamento acelerado, desenvolve um transtorno ansioso. Se ela tem uma higiene mental adequada, se ela tem bons hábitos, tanto de exercícios físicos, de alimentação, e se ela tem uma situação na vida que ela pode ter lazer, se divertir e saber agradecer o lado bom da vida, ela pode estar dentro dessa sociedade que é enlouquecedora e não enlouquecer. Não sei se acrescentaria mais alguma coisa. Isso mesmo, exatamente. Bom, a Silvana agradeceu a resposta, a gente falando algo sobre isso, a Rosilda sim, foi sim, não sabemos, sim, muito, qual é a pergunta? Eu acho que a conta ajudou. Ah, ok, pode ser. A Denise aprendeu, já tinha falado, a Amanda aprendeu muito, a Célia Regina foi muito bom, cada vídeo aprendo mais, obrigada, a Silvana também foi muito bom para ela, e a Renata Cunha também está agradecendo a nossa resposta. A Amanda linda, perdão, deve ser linda, né, mas a Amanda Lima, desculpa, ela estava dizendo assim, é difícil se curar no lugar onde a ansiedade começou, perto de pessoas que tem um pouco a ver com o começo dela? Acreditamos que sim, né, que é difícil, é mais difícil, se a gente pudesse simplesmente ir para um lugar bem longe das pessoas que provocam a nossa ansiedade, aparentemente seria bom. As pessoas das quais nós trouxemos um tanto de ansiedade, geralmente, são até os nossos pais, né, a ansiedade tem um que de hereditariedade, o ambiente onde nós crescemos pode ser um ambiente ansioso, porque se os pais são ansiosos, então é todo um ambiente de ansiedade, e sim, deve ser difícil, porque tudo aquilo está ali ainda acontecendo, porém, não pode e nem deve ser uma justificativa para você não se tratar ou não ficar bem, né, está lá, faz parte, né, como eu falo, se a gente pudesse simplesmente virar as costas, mas não é assim que a vida funciona, né, nós precisamos permanecer, ficarmos firmes nessa, nessa coisa de nos cuidarmos, né, de cuidar da nossa saúde, da nossa saúde emocional, buscar o tratamento adequado, e de repente, quem sabe, não vai ser você a pessoa que ainda vai modificar esse ambiente de alguma forma, não porque você quer isso, mas por consequência, na medida em que você se trata, fica bem, você leva um diferencial para o ambiente onde você vive, fica aí com essa reflexão, né, É, porque senão, né, os familiares, as outras pessoas olham para quem está sofrendo ansiedade e diz, não, isso é frescura, é só você se acalmar, porque você é muito nervosa, e aí, a pessoa que sofre ansiedade diz, mas é por isso que eu não melhoro, olha você, é você que ocasionou tudo isso, você que não sei o quê, aí fica disputando de quem é a culpa, e na verdade, é uma proposta absolutamente diferente da que a gente tem, porque o que que a gente vai focar? Onde está o problema? Não, a gente vai focar onde está a solução, essa frase que você perguntou, né, se realmente a gente se cura onde a gente adoeceu, é isso, a gente não se cura olhando para o problema, a gente se cura olhando para a solução, por isso que o nosso lema é foca no que funciona, eu não sei exatamente o que que eu posso fazer com esse ambiente, mas eu sei que eu posso respirar para cuidar do meu processo ansioso, eu sei que de vez em quando eu posso olhar para aquilo que tem de melhor aquela pessoa e agradecer aquilo que ela me deu, porque talvez até o fato de eu ser forte hoje é graças ao que ela fez de prejuízo, e a gente sabe que não é só o que é dito, mas a forma como a gente diz, isso é muito comum no consultório, porque a gente atende às vezes familiares, e a gente ouve as duas partes, né, vamos por os filhos e os pais, e os pais dizem, não, mas é isso, e isso, e o filho diz, não, mas ele não gosta de mim, e não é isso, é uma questão de interpretação, né, e a gente resolvendo como interpreta as coisas, a gente já reduz toda a problemática, porque de fato, a gente não muda o outro, a gente muda a gente, especialmente aquilo que a gente quer enxergar do outro, né. Exatamente, e a gente não está falando isso para reduzir o que você está propondo aqui na sua pergunta, a gente não sabe o que acontece na sua vida, nem o que aconteceu, né, não é com esse sentido, tem histórias, histórias, casos e casos, mas permanece essa reflexão, né, sim, seria mais fácil, mas nem sempre é o que pode acontecer, então, como eu posso olhar para a minha história e modificá-la, né, e é o que a Sandra falou, colocar o foco na solução, se eu fico olhando para o problema, eu não encontro solução, porque a solução está além do problema, né. É isso, estamos terminando, deixa eu ver se temos mais perguntas, não, apenas essa última pergunta da Amanda Lima, se essa pergunta te ajudou, essa resposta te ajudou de alguma forma, coloca aí para a gente, Amanda, para a gente saber, tá bom? Muito bem, depois a gente tem mais perguntas aí, mas a gente está terminando o nosso tempo, a gente responde depois para vocês nos comentários, tá bom? Nós costumamos terminar essa live em 60 minutos, né, é mentira, na verdade a gente promete terminar em 60 minutos, e a gente já está passando quase 15 minutos do nosso horário, a gente responde as perguntas aí para você depois, a Sandra já fixou aí nos comentários todos os links para a nossa página no YouTube, vai lá, curte o nosso canal, se inscreve para o nosso canal, assim você é notificado quando a gente posta vídeos novos, vai para o nosso grupo fechado, tem bastante coisa que você pode acessar para aprender mais, para entender mais sobre a sua ansiedade, sobre tratamentos, e isso vai fazendo com que você fique cada vez com mais clareza sobre o que você precisa fazer e encontrar o caminho para ficar bem de uma vez por todas, não é Sandra? Sim, e a gente distribui um conteúdo gratuito, especialmente para você, Joaquim, que perguntou da hipnoterapia, a técnica Me Faça Dormir Bem, que já está aí nos comentários, é uma técnica de hipnoterapia, então experimenta, todas as pessoas que têm alguma dificuldade em adormecer, ou que acordam cansadas, a gente recomenda fazer uso diário desta técnica, inclusive crianças podem ouvir, porque ela é uma técnica que além de induzir ao sono, ela também trabalha a higiene mental, que é fundamental para você ter uma noite reparadora, ou seja, você acordar mais vitalizado, então a gente sempre sugere que você baixe isso, é um conteúdo gratuito, como eu falei, experimente, e depois nos dê o retorno do que você achou, mas lembra sempre que não adianta você fazer uma ou duas vezes, experimenta isso por um tempo maior, se dá a permissão de usar isso por uma semana, para realmente você sentir qual que é feito disso, porque o cérebro, ele recebe uma coisa nova e às vezes ele não se adapta muito bem logo de pronto, e aí se você repete isso, ele já trilha um caminho que fica muito rápido, e ele se sente absolutamente seguro, de que isso é ok para ele, e aí você vai começar a ter realmente resultados, e outra coisa também, a gente vai fazer no dia 19, uma aula online, ao vivo e gratuita, é uma aula que não vai funcionar nesse ambiente como o Facebook, que você pode estar passando aí na rede, viu nossa carinha e vai lá para acessar, essa aula, como é um conteúdo absolutamente exclusivo, que a gente vai falar realmente como eliminar o sofrimento de anos da ansiedade em apenas 21 dias, a gente faz um convite que é de fato você receber no seu e-mail o link para acessar essa aula, então você precisa se inscrever, precisa garantir sua vaga, porque tem um número limitado de vagas, também vai ser uma aula que é gratuita, e como essa live é ao vivo e também totalmente online, tá? Então fica aí o nosso convite para você. E isso, e vamos terminando, né? A gente já falou a nossa hora, né? Exatamente, fica o convite aqui para a nossa Chega de Dúvidas, que acontece na sexta-feira às 17 horas, a gente vai fazer um Chega de Dúvidas dia 6, que é a véspera do nosso feriado aqui, viu Joaquim? Dia 7, Dia da Independência aqui do Brasil, a gente tem um feriado, mas no dia 6 a gente tem o Chega de Dúvidas às 17 horas, onde a gente responde perguntas das pessoas que nos seguem na página, tá bom? E a gente vai ficando por aqui com aquele nosso lema de sempre, que a gente quer que seja o nosso lema, mas que seja o seu lema também. Isso, e uma prática diária, né? Exatamente. Foca no que funciona. Um grande beijo, até mais para você. Ótima semana.